Vamos conversar com o desembargador Bernardo Rodrigues, ele que é presidente da segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado. Desembargador, uma pergunta que está na boca do povo, não só o Ludovicêncio, o Maranhense, como o povo brasileiro se pergunta. A gente observa, a polícia investiga, prende. Por que a justiça solta? Muitas das vezes, em menos de 24 horas, o indivíduo inescrupuloso, que vinha sendo investigado há vários anos pela polícia, é preso e, em fração de horas, às vezes, ele é solto. Eu tenho. Eu acompanho naturalmente tudo o que acontece no Maranhão e em todo o Brasil. Eu acompanho e, como estou na área criminal há mais de 25 anos, isto me causa preocupação. Mas é preciso que nós verifiquemos cada processo, cada caso. Às vezes, acontecem erros. Os humanos são assim porque não são perfeitos. Não são perfeitos os humanos. Então, há erros. não crimes. Há erros quando é das análises dos processos. Mas antes de nós centrarmos o ponto que é a linguagem do povo, a polícia prende e o juiz solta, é preciso que nós registremos alguns pontos positivos antes de chegarmos ao ponto negativo. Por que, Stênio? Isso é como o goleiro. O goleiro joga 89 minutos e mais alguns segundos de forma maravilhosa. Um segundinho que ele falha, ele entrega o campeonato inteiro, onde o time vinha invicto até aquele momento. São coisas da vida, mas tem algumas que não justificam e, por isso, a sociedade não compreende. Hoje, a Constituição, aliás, não é de hoje, de 88, a Constituição impõe que as prisões são só em dois aspectos, dois pontos. Ou elas são em flagrante delito ou por ordem escrita de autoridade judiciária competente. Se o flagrante é perfeito e o crime é grave, o indivíduo não deve ser liberado. Se o flagrante é perfeito e o crime não é de tanta gravidade, e é daqueles que futuramente, por exemplo, as penas a ele cominadas são daquelas que permitem a substituição por penas alternativas, ou, inclusive, o regime aberto, não se justifica em sendo primário, em não tendo nenhum outro registro, não tendo nenhuma outra mácula, que ele permaneça preso, como uma oportunidade para que ele possa consertar o seu próprio erro. Mas existem, como você tem razão, alguns aspectos, alguns detalhes, alguns crimes, algumas oportunidades, algumas coisas, falando de modo geral, em que a sociedade não compreende por que o indivíduo, como nós conversávamos ainda há pouco, com tantos registros na delegacia de polícia, processos perante o juiz, e vem a praticar mais outros crimes, e de repente a polícia prende e o poder judiciário libera. É preciso que nós examinemos exatamente esses casos isoladamente, porque pode ser erro do poder judiciário, pode ser também alguma falha na própria construção do auto de prisão em flagrante, do inquérito, de alguma coisa para justificar. Se não tem justificativa, é bom que as pessoas reclamem, reclamem daquele que é o responsável pela liberação de cidadãos que não merecem estar presos. Então, eu acabo registrando que a qualidade do serviço da polícia tem melhorado extraordinariamente. Eu não me lembro, em 20 anos, se desses 20 anos eu decretei a nulidade de um auto de flagrante. O que significa que a qualidade dos flagrantes lavrados pela polícia civil do Maranhão estão, tem a qualidade aplaudida, são corretos, são corretos. Mesmo assim, com os autos de flagrantes perfeitos, existem possibilidades, como eu já mencionei, de que os indivíduos sejam liberados. Eu, pessoalmente, que devo responder por mim, não respondo pelo tribunal, porque não estou atuando agora representando o tribunal, eu não libero nenhum indivíduo que eu tenha notícia de que, em praticando o crime da gravidade do assalto, da gravidade do latrocínio, da gravidade do estupro, da gravidade do tráfico, mesmo sendo primário, eu não libero, porque futuramente a pena não é aquela em regime aberto, porque futuramente ele não vai ter substituição da pena, porque futuramente eu entendo que ele vai se animar para a prática de outros crimes, mas eu estou respondendo por mim. Eu não libero se o indivíduo tem registros na delegacia, se o indivíduo tem registro no fórum, se é público, se é público, porque se torna público isso. Quando se pergunta fulano de tal quem é, alguém vai e diz, este é o zero e vezeiro da prática de crimes tais e tais e tais, então esta pessoa, não me parece de boa conduta. Eu já discuti com alguns colegas que entendem que pelo fato do indivíduo não ter uma sentença contra o ânsito em julgado, ele continua sendo tratado como um indivíduo de boa conduta. Eu abomino isso, mas eu, e eu não culpo os colegas, porque como conversávamos ainda há pouco, cada cabeça, cada cabeça, uma sentença. Eu não posso condenar meus colegas, eu não posso criticar meus colegas, eu posso afirmar a minha convicção, eu não libero. Porque, veja só, eu vou dizer que já tenho netas, tenho duas netinhas, uma de seis e outra, como é que vai fazer seis e outra que vai fazer três anos. Qual é o pai, em sã consciência, que fica tranquilo se sabe que seu filho está saindo com alguém que usa drogas? Qual é o pai que fica tranquilo sabendo que seu filho está saindo com uma ruaceiro, criador de problemas na rua? Qual é o pai que vai ficar satisfeito, tranquilo, em casa, se sabe que seu filho, que toma conhecimento que seu filho está andando, andando, como se costuma dizer comumente, com um traficante? Então, esse tipo de gente não pode ter conduta boa, conduta recomendável, conduta digna de aplausos. Se age dessa forma, eu tenho que tratá-los diferente daqueles que cometeram um crime e que não têm nenhum registro, não respondem a nenhum outro inquérito, a nenhum outro processo. E as pessoas dizem, essa pessoa está surpreso por conta desse crime. Agora, o que vem acontecendo? Que a imprensa tem razão, que o povo tem razão, que injustificadamente tem havido a liberação daqueles que, pelo menos eu, pessoalmente, entendo que não deveriam estar na rua. Desembargador, a questão da lei de execução penal é tratada como um questionamento pelo povo brasileiro. A impressão que dá para nós, que somos praticamente leigo em assuntos jurídicos, é que o governo brasileiro está mais preocupado em esvaziar os presídios, evitar a população carcelária, gastar, investir no sistema de segurança dentro dos presídios, do que o melhor que eles acham é colocar esses indivíduos na rua. Indivíduos inescrupulosos que não têm mais condição de conviver dentro da sociedade. Mas, mesmo assim, essas leis, elas facilitam, de alguma forma, que esses detentos vão para as ruas. ou em questões como, por exemplo, final de ano, dia dos pais, dia das mães, pela saída temporária, ou mesmo adquirindo o direito de cumprir a pena alternativa, como o senhor mesmo falou ainda há pouco. O que deveria mudar nisso aí, na lei de execução penal, para evitar que o governo se preocupe mais na população carcelária do que com a vida e a segurança do cidadão brasileiro? Estênio, Estênio, veja só. Cumprimento de pena e execução penal. A nossa lei de execução penal é uma maravilha, porque ela, se fosse cumprida adequadamente, separando-se de quem, as coisas talvez fossem diferentes. O que acontece? Aliás, eu abro um parêntese aqui, porque eu me lembrei, não sei se era um monge executivo, ou se foi em alguma outra obra que eu li há pouco tempo, uma coisa que todo mundo sabe. O mundo é como ele é, não é como nós queremos. Isso é uma realidade indiscutível. E o outro aspecto que eu registro também na leitura, é de que, erro, a gente perdoa, a gente ajuda quem errou, mas crime a gente pune. O que está acontecendo? Nós estamos confundindo erro com crime. Por que distinguir erro de crime? Porque o crime, quando acontece, ele é intencional, ele é consciente, ele é feito de propósito para prejudicar alguém. O erro foi um deslize, um descuido, um algo que, quando há um erro, todos compreendem. Quando há um crime, todo mundo sabe que é diferente de um erro. Então, o crime tem que ser punido. Olha, eu vejo a natureza, ela não perdoa os que a agridem. Então, vem seca, então, vem enchente, e morrem crianças, e morrem velhinhos, e se destrói patrimônios construídos honestamente, porque a natureza não perdoa. Por que, então, perdoar aqueles que praticam um ato de prejuízo, de propósito, consciente com as pessoas? Eu noto que a nossa legislação, ela é muito benéfica. E ainda há pouco, você comentou, que você sente, você que não é da área jurídica, mas que está lá fora, sente que a intenção é aquela de esvaziamento de presídio. não é a de consertar, a de pôr ordem, não é a de intimidar na rua os outros para que não cometam crime. Com o que está acontecendo, Estênio, eu que venho do povo, eu que sei o que é residir em casa de palha, de taipa, de chão de barro, e que por ter família, pai e mãe, saudosos, que nos puseram no rumo, o rumo para que eu chegasse onde eu estou hoje, sem nunca desviar do respeito ao outro, eu entendo que esta medida de pura e simplesmente esvaziar presídio, ela faz com que os outros, os outros tenham incentivo para a prática do delito, não para a prática do erro, mas para a prática do delito, sabendo que por pouco tempo, eles estarão fora da cadeia. Por exemplo, um assalto à mão armada em concurso de pessoas, nós estamos aplicando uma pena média de seis anos em regime inicialmente semiaberto. Você sabe o que significa isto? Quanto é um sexto de seis? Um ano. Um ano em regime semiaberto, não é no fechado, o que significa que os outros cinco anos vão ser cumpridos entre aspas no regime aberto, na rua. E eles todos sabem disso. Quer dizer, passa um ano na delegacia, vem os organizadores dos grupos criminosos, segura aí que nós vamos, que nós vamos, tu vai sair logo, temos advogados, temos isso, temos aquilo, uma série de recursos, e tu não vai ficar logo na cadeia. Porque tu vai sair, porque também a cadeia está lotada, eles vão ter que te colocar para fora, porque não tem como ficar lá dentro. São coisas que têm acontecido no Brasil, não é no Maranhão. eu sinto que o governo tem tentado, tem tentado, eu fui gestor do dinheiro público, graças a Deus me saí muito bem, não tem nenhuma mácula, acho que os senhores sabem, mas eu vou aproveitar o detalhe para dizer que as minhas contas e a da desembargadora News no TRE, elas foram aprovadas sem julgamento, sem julgamento, não foi preciso o TCU se reunir para julgar as nossas contas. Antecipadamente elas foram julgadas, corretas, indiscutíveis. Então eu sei o que é a gestão pública, eu sei o que é a dificuldade para a gente poder administrar, gerir a coisa pública corretamente. Compreendo o governo, compreendo os que querem realmente melhorar, mas a própria sociedade, uma parte da sociedade, ao invés de buscar melhorar a si mesmo, busca aproveitar as falhas do que está acontecendo. Então, quando nós vivemos no governo democrático, cada um é responsável por si mesmo. Veja só, eu estou aqui, eu continuo estudando todos os dias, comprando livros todos os dias, para poder estudar e corresponder. Enquanto eu estiver atuando, trabalhando, eu estarei estudando para poder realmente buscar uma compreensão daquilo que é melhor. Eu não estou dizendo que eu sou o certo, eu não libero aqueles, eu volto a dizer, eu não libero, nunca liberei aqueles, cujo auto de flagrante está perfeito, cujo crime é grave. Eu cuido do processo dele, para que ele logo tenha o resultado da sua sentença. Então, nós todos precisamos melhorar. E esse posicionamento de que a polícia prende, o judiciário solta, tem acontecido de alguns colegas entenderem, e eles que respondam pelo entendimento deles, de liberarem, de tal forma, em circunstâncias em que eu não concordo. Mas eu não concordo como cidadão. se houver recurso de Ministério Público e que chegue às minhas mãos, decisões dessa natureza, eu mudo, como já mudei algumas, que eu entendo contrário, contrariamente a esse posicionamento. Conversamos, então, com o desembargador Bernardo Rodrigues, ele que é presidente da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado. Para o Giro Geral, informando, Stênio John.